É com grande satisfação que a Uriba participa de mais uma edição do Congresso de Patologia Clínica e agora trazendo o nosso novo integrante da família Yumizen. Um equipamento para grande laboratório, grande rotina, em duas versões. O Yumizen H1500 e o Yumizen H2500. Essas máquinas trazem inúmeras inovações para o setor de hematologia. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, só para a gente ter uma ideia geral. Primeiramente, os dois modelos trabalham com líquidos biológicos automático. Eu só seleciono na máquina o ciclo de líquidos biológicos e ele faz automaticamente. O processo de homogenização continua em 360 graus, mas agora 4 hacks por vez, aumentando imensamente o desempenho do setor de hematologia. Com isso, na versão H2500, eu tenho a possibilidade de trabalhar com reticulócitos e uma metodologia adicional para plaquetas, plaquetas óticas. Então, eu tenho sempre uma confirmação e outra metodologia para plaquetas. Outro componente interessantíssimo da solução é a integração com o sistema de esteira. A nossa esteira é totalmente diferente do que a gente tem no mercado. O mecanismo passa por trás das máquinas, então não tem nenhum contato do operador com o sistema de esteira. Voltando a falar um pouquinho da máquina do H2500, a gente consegue integrar ele ao corador de lâminas, o nosso SPS. Então, todas as suas regras de padronização para o hemograma são configuradas no equipamento e tudo automaticamente é feito posteriormente. O que quer dizer isso? Todos os testes complementares, reticulosos, plaquetas óticas, esfregaço da lâmina, é tudo feito automaticamente, sem nenhuma ação do operador. Isso tem um ganho enorme para o laboratório, para a rotina, tudo automatizado. Os dois modelos de máquinas podem trabalhar com a esteira. Eu posso integrar os dois modelos na esteira. E uma outra coisa muito diferente. A esteira não é obrigatoriamente linear. Eu posso montar ela em L ou em U, dependendo da disponibilidade do laboratório. Isso é um ganho fantástico para o laboratório. Eu não preciso mover nada dentro do laboratório, mover parede. A gente se adequa ao laboratório e não vice-versa. Isso é um ganho também fantástico para a área, que a gente sabe que é muito restrita hoje nos laboratórios. Só falando mais um pouquinho sobre a esteira, uma coisa interessantíssima também. A gente não tem um ponto único de entrada de amostras e um ponto único de saída. Eu posso carregar as amostras direto nos equipamentos. O que eu ganho com isso? Aumento o desempenho de carregamento de amostras nas máquinas. Eu posso carregar direto nos equipamentos. Então, a minha capacidade de absorção de amostras é muito maior. E depois disso, após isso, esse carregamento, só vai rodar na esteira o que tiver um teste complementar. Então, eu não sobrecarrego todo o sistema. Sendo que as máquinas, elas mesmo, com o auxílio do nosso midware, faz o gerenciamento e o balanceamento da quantidade de racks entre os equipamentos. Então, com isso, o que eu ganho? Eu ganho uma melhora significativa no tempo de liberação dos resultados. O TAT. Bom, o nosso time da Oriba está inteira à disposição dos nossos clientes para apresentar o equipamento, apresentar um projeto personalizado para o seu laboratório. Obrigado.